De volta, eu não poderia deixar aqui de narrar o homem que eu conheci e que Santana passou a admirar. Costumeiramente ele ficava ali no seu jardim da sua casa, na pracinha, doutor, professor, é, Alberto Nepomuceno. Então, eu quero, nesse momento, falar do educador, do historiador, do agricultor, pecuarista, advogado, doutor Reinaldo Boulhões Barros. Primeiro filho da família de Benício Mendes Barros e Dona Aquilina Boulhões Barros. Nasceu na década de 30 e partiu ontem, ontem à tarde, no domingo, aos 88 anos. Uma ficha de serviço prestado grande a Santana do Ipanela. Empregou pessoas da agricultura, empregou pessoas da prefeitura, ajudou pobres na seca de 70, um momento difícil, que foi exatamente a seca do ano 70. e, em 71, ele era prefeito. Ele empregou, ajudou, distribuiu água, comida, alimento. Foi um grande apoiador para os necessitados de Santana do Ipanela. Foi secretário de Educação na gestão da Renil de Boulhões, de 85 a 88. Foi secretário de Estado no governo do irmão Geraldo Boulhões. Foi presidente do Ipazial de Alagoas. E foi prefeito de nossa cidade. Professor do ginásio Santana. Sempre se preocupou demais com nossa cidade. Ao ponto de dizer aos dois filhos, a filha, Cátia, doutora Cátia Boulhões, e ao filho, Rinaldo Boulhões Júnior, que saísse candidatos a vereadores e defendesse o povo de Santana. E assim foram, com vários mandatos em Santana do Ipanela. Falar em doutor Rinaldo é falar do contato que ele tinha com o povo. Ficava encostado ali no muro da sua residência, no centro da cidade, dando bom dia, boa tarde, conversando com as pessoas com a maior atenção. Não parecia que tenha 88 anos. Depois de narrar um pouco, eu tive com ele, trabalhamos juntos quatro anos na Prefeitura de Santana do Ipanema, quando eu fui assessor de imprensa e diretor de relações públicas da Prefeitura. e presenciei algo que eu vou contar no próximo podcast. Mas a pergunta agora é que a sobrinha dele, marinheira de primeira viagem, que na vida pública até agora não descobriu como é que se trabalha, não se descobriu. A sobrinha dele não cancelou a festa ontem em respeito à memória de um homem que foi votado, eleito pela maioria dos votos em Santana do Ipanema, disputou a eleição aqui contra uma força grande do grupo de Adeil do Nepomuceno Marques. Mas, para a sobrinha do doutor Renaldo, morreu qualquer uma pessoa, porque ela trata, se trata as pessoas do mesmo sangue desse jeito, é comum para ela. é uma pessoa comum, não é. Já devia ter decretado luto por três dias na cidade. Aquele luto oficial, em respeito, em memória. A bandeira da Prefeitura a meio pau que a cidade está de luto. Escute bem, eu quero que vocês escutem bem o que eu ouvi ontem à noite e achei que não podia estar ouvindo aquilo. Eu digo vendo porque está escrito, mas eu ouço o que está escrito. A minha secretária lê para mim no celular, por conta da minha deficiência visual. eu reclamava de que devia e respeito a esse tabelião que registrava as pessoas, registrava os imóveis, cuidava das pessoas, prefeito, secretário, foi votado e de repente a própria família despreza a sua memória que é a sobrinha do prefeito Cristiane, a sobrinha do ex-prefeito Cristiane Bulhões. Mas escute, Cláudio, Rubinho, Rian, Sinaldo, Alain, isso não é a primeira vez não que eles fazem isso. Quando Sinaldo Bulhões já era prefeito, de 83, 88, o primeiro tabelião aqui depois do bisavô do Sinaldo, depois de Armindo Barros, foi sob início que depois entregou o cartório a doutor Reinaldo, passou para a doutor Reinaldo, cartório que é hoje de Dona Bibi e Santana do Ipanema. E o que a gente vê é o seguinte, morreu o pai dele, diz Naldo, ele era prefeito, em plena festa, carnaval, um domingo, e ele não parou naquele momento, tratava-se de um homem que cuidava do cartório, tinha-se visto prestado grande à cidade, mas nem o filho, o Sinaldo Bulhões, o saudoso Sinaldo Bulhões, parou a festa, não. Pelo menos um dia, para respeitar o velório e o enterro. Depois continuava. porque a coisa mais estranha é uma pessoa sendo velada na Câmara ou na Prefeitura e de repente está o carnaval à solta dentro da cidade. Aí você pode estar dizendo, não, o povo tem nada a ver. Tem, nós temos, nós somos uma família só. Nós somos uma família, Santana. nós devemos respeitar a todos. E aí, ele não parou a festa de jeito nenhum em sentimento à morte do próprio pai. O prefeito Sinaldo, em 2012, há exatamente 10 anos, exatamente 10 anos, ocorria um grave acidente em Santana do Ipanema, não em Santana do Ipanema não, ali próximo à entrada de Viçosa, capela, ali na BR-316. E morria nessa batida um carro de passeio com um caminhão, morria o casal Floriano, Salgueiro, Silva e a professora Silvânia Maria Lima Silva. Morria nesse acidente. uma professora querida, que já tinha formado, muitos formantes tinham passado pelas suas mãos, pela sua sala de aula, muito querida, professora Silvânia, alegre, quando encontrava com as pessoas. E o Floriano Salgueiro Salgueiro, diretor de meio ambiente, agropecuarista e secretário de agricultura de Santana do Ipanema, ficaram com os corpos dilacerados nessa batida, nas ferragens do caminhão, e quando foi no domingo de carnaval, à noite do dia 19 de fevereiro de 2012, os corpos estavam sendo velados na Câmara de Vereadores de Santana do Ipanema. Os dois caixões, os dois caixões sendo velados na Câmara. Quem era a prefeita de Santana? O prefeito era a prefeita Renilde Bulhões Barro Silva. Renilde era a prefeita de Santana do Ipanema. E quem era Floriano? O irmão da prefeita, a sua cunhada professora. E naquela noite, daquele domingo, era para parar os festejos. Lá embaixo continuava na segunda e terça-feira. Mas em respeito ao velório, a família, a professora, quem tinha seus filhos, quem estudou com ela, ela foi diretora de escolas, o Floriano, agropecuarista, irmão da prefeita, todos os dois, você sabe o que é batida de carro, como é que fica os corpos? Mas estavam lá os caixões, lá na Câmara de Vereadores, e a 200 metros o carnaval a solta na cidade. Se fosse, mesmo que não fosse o irmão da prefeita, mesmo que não fosse o irmão da prefeita, teria que parar naquele momento a banda do frevo lá embaixo e dizer, olha, ali na frente da Câmara está, estão dois, tem uma professora, tem um casal, dois homens ou duas mulheres, eram dois santanenses. E o frevo, muita gente lá pulando, nem sabia que os corpos estavam lá na Câmara de Vereadores. eu não posso me calar diante de uma falta de sentimento dessa família. Agora morre o tio, o ex-prefeito e não para nada, a festa continua, camarote festivo da prefeita. Ah, mas ela não vai, não foi, não importa, mas a festa continuou. A comoção, a dor, o sentimento, o respeito, a admiração que nós temos que ter uns aos outros é grande, nós temos que ter esta, né, esta admiração, esse respeito com as pessoas. Eu mandei uma mensagem para o Anilson Matheus para saber se a festa iria continuar até a meia-noite. Continua normal. Mandei um texto lá para o celular dele, escrito, que eu gravo, né, e a mocinha escreve no celular. no aplicativo. Falando do sentimento que a prefeita não tem, nem com o próprio sangue dela. Corre na veia dela o sangue do tio, ex-prefeito, igual a ela, que sentava naquele gabinete. Não naquela, era um caixote na época, não era aquela prefeitura, mas era naquele lugar. e eles falavam, eu dizia também que com dois cadáveres dentro da Câmara de Vereadores e um deles, o irmão da prefeita, uma professora querida na cidade e o carnaval corria de noite, não respeitando nem a hora do velório na Câmara naquela noite. No outro dia, podia continuar. claro o carnaval, mas tinha que parar o carnaval e dizer à cidade, peraí, morreu duas pessoas e duas pessoas que nós temos que velar. Aí eu mandei para o Anilson Matheus e depois veio uma resposta do assessor de imprensa e todo mundo sabe que é o único assessor de imprensa que a prefeitura paga para ele escrever, tirar fotos para eles, para a família do milhões, o Jean dizendo que em 83 morreu o pai do prefeito Isnaldo e ele não parou a festa. Em 2012 morreu o irmão da prefeita e a professora e a prefeita não parou a festa. O irmão da prefeita. Agora morreu e ele botava assim. Eu acho que os boilhões já comeram os miolos desse rapaz tão inteligente que é o Jean e ele disse assim o luto é da família o luto não é do povo não. O povo não tem nada como se dissesse assim o povo não tem nada a ver com a morte de qualquer membro de família não. Tem que continuar a festa. Não. Não acredito que a prefeita mandou dizer a você Jean que o luto era da família não era do povo é do povo. O luto é do povo. O povo votou a maioria do doutor Reinaldo Bilhões o povo tem assentimento com a professora diretora da escola. Nós somos ainda uma cidade onde nós nos conhecemos uns aos outros. Nós conhecemos a todos. Agora se ela não tem sentimento nem com o próprio sangue nem ela nem a mãe dela arreinido com o irmão nem o Isnaldo tinha com o pai problema deles mas o povo tinha admiração o povo o povo conhecia e conhece a comoção do respeito de parar a festa repercutia grande entre a prefeita para a festa que morreu o ex-prefeito de Santana de Ipanema. Morreu uma professora e o irmão da prefeita claro que as pessoas iriam entender mas não tem sentimento nem nem na hora da morte com os próprios familiares e com a população que sente o povo de Santana está de luto não é a família não não é só a família Bulhões não não é só lá dentro da casa da prefeita o povo de Santana os amigos as pessoas que entraram na prefeitura quem recebeu benefício na época quem foi atendido quando ele foi secretário ultimamente na década agora em 2005 e você colocar a prefeita dizer que o luto é da família e que não é luto do povo é luto do povo ele era povo ele era gente ele era pessoa igual a mim e a você então respeite a história e a memória de doutor Enaldo Bulhões o primeiro filho de seu Benício e de dona Aquilina respeite e respeito é bom se vocês não tem respeito nem com um ex-prefeito um ex-educador e com amigo e com você amanhã nenhum nenhum mas isso a gente sabe e a comunidade tem que entender daqui a pouco eu vou contar um caso que aconteceu entre a doutora Renilde e doutor Enaldo eu estava presente e naquele momento ela foi levada até para o hospital ok mas nosso sentimento aí HB doutora Cátia toda a família a nossa dor o luto é de todos os santanenses sim a luta é de todos os santanenses sim está enganado o assessor de imprensa está enganado a prefeita se colocar isso respeite o povo de Santana que tem uma admiração sim a seu tio respeite entendeu a sua mãe Renilde não respeitou a admiração que o povo tinha com a professora Silvânia com o Floriano quando os dois morreram e estava ali um pai e uma mãe mortos dentro da câmara de vereadores deixando os filhos órfãos e o carnaval na cidade grande abraço daqui a pouco eu volto vamos trazer o Marcelo